A gente já vai entrar na parte de programação, mas antes eu acho que tem só uma questão que vale a pena colocar, que é o seguinte. Talvez você não queira fazer um robô. Talvez você só queira uma maneira de você puxar informações de vez em quando para analisar XYZ. Então, se a curiosidade é específica, você não precisa fazer esse workshop. Você pode até economizar o seu tempo. Se você quiser. Existem ferramentas muito boas de internet que vão trazer para você algumas maneiras de você extrair dados como se você estivesse usando o API, mas sem precisar escrever alguma linha de código. O que eu mais gosto é o YouTube Data Tools, feito por um pesquisador da Universidade de Amsterdã, se eu não me engano. É uma coisa super... Não entendam isso como uma coisa ruim, mas é mambém no aspecto de que o cara fez sozinho porque ele precisava disso para ele e resolveu abrir para todo mundo. Mas é um serviço excelente. Excelente. Então, se você falar, putz, eu quero saber todos os vídeos de um canal X, aí você entra nesse YouTube Data Tools, vai em Video List, coloca o código do canal, ele vai puxar tudo isso e vai cuspir de volta para você ser um arquivo .tab. O arquivo .tab você consegue ler no Google Drive da vida, de boa, e daí você consegue fazer as suas análises no Google Drive. Ah, Guilherme, então o que eu preciso aprender a fazer um robô, se esse tipo de coisa é tão bom? Porque isso aqui não dá para você automatizar. Se você quiser automatizar, e ter um robozinho que vai todo dia bater lá na porta do YouTube, pegar as informações e tabular para você, você não vai conseguir depender do YouTube Data Tools. Ou, se você quiser fazer isso para o YouTube Data Tools, vai dar muito mais serviço, muito mais esforço. Então, isso aqui é uma boa opção para ter na caixa de ferramentas, que eu acho que todo jornalista ou pesquisador tem para fazer esse tipo de coisa. Já existem alguns pesquisadores, a Daiane Machado e o grupo dela da Unicamp, se não me engano, usaram o YouTube Data Tools para fazer um estudo muito interessante sobre desinformação de pandemia no YouTube, e foi publicado no ano passado.